Bom dia pessoal, presidente de Figueiredo, terra e capital das cachoeiras Estou aqui com o Robson, meu amigo de muitos tempos, já faz 5 minutos que eu conheço ele Tem a banquinha aqui no mercado municipal, muito legal o atendimento dele Como que é o nome da esposa? Merilane Merilane, olha aí Agora pessoal, vou mostrar para vocês uma realidade Vem da reserva esse açaí, olha aqui, vem da reserva Ele tem a batedeira, olha aqui, 10 reais, eu não acreditei Vim aqui perguntar de novo, aqui em presidente Figueiredo 10 reais o litro de açaí, é do grosso? É do grosso, olha aí Então está aí a prova do crime, quer dizer do crime não A prova do açaí a 10 reais em presidente Figueiredo E vai ser com peixinho assado, hoje vai ser com tambaqui Vamos nessa Vamos lá Tchau 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 Tchau